Eu sou Edomar Gunha, nutricionista, iridologista e professor de imunologia. Dicas de saúde, orientações alimentares e tratamentos naturais, para as mais variadas e internais. Ao vivo, com a participação. Segundas, terças e quintas, nas 20h às 21h. Aqui, na Nova Mensagem. A partir de agora, na Nova Mensagem, você vai ouvir o programa Falando de Saúde, com o professor Edomar Gunha, nutricionista, iridologista e professor de imunologia. Informações, muitas novidades do mundo da medicina natural e sugestões e tratamentos naturais. Fique ligado! Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Concei no João, capítulo 1, versículo 12. Olá, boa noite, queridos ouvintes. Mais uma vez, quando são 20 horas e 5 minutos, estamos ao vivo, aqui nos estúdios da novamensagem.com.br para levarmos até você mais uma edição do nosso programa Falando de Saúde com o professor Edomar Gunha. programa de todas as segundas, terças e quintas-feiras à noite, quando eu estou aqui sempre para estar com você por uma hora e meia no seu rádio, onde você faz esse programa, participando, perguntando, escrevendo para nós, ligando para nós, dando o seu depoimento, dando o seu testemunho do que esse programa já fez por você, pela sua vida, pela sua saúde. Segundas, terças e quintas são momentos em que nós temos um encontro e aqui passamos juntos aprendendo sobre saúde, alimentação, prevenção das enfermidades, qualidade de vida. e nesta semana eu estou aqui, vamos dizer, concluindo o curso de iridologia. Nesta semana eu estou aqui um pouco cansado, meio que afônico, meio que sem voz mas estamos aqui no nosso posto do dever. Comecei um curso na semana passada, domingo da semana passada e amanhã termina. Falando das oito horas da manhã até as seis e meia da tarde estamos com um grupo de alunos maravilhosos onde temos pessoas de diversos estados do Brasil e onde as pessoas estão agora voltando voltando amanhã levando saúde para a sua família levando saúde para os seus familiares levando saúde para os seus clientes os seus pacientes os seus interagentes e eu fico feliz de estar cumprindo com a minha missão levar saúde a todas as pessoas possíveis e nessa noite você é meu convidado especial a participar conosco hoje tentamos mudar aqui a live estamos tentando né organizar vamos dizer diferente aqui a live ok estamos tentando organizar diferente deixa-me só eu ver como está a recepção como está a recepção no seu equipamento você que me acompanha pela live como é que está hoje a transmissão na transmissão de ontem reclamaram que estavam tendo dificuldades e hoje como é que está a programação estão conseguindo me acompanhar estão conseguindo com o som melhor do que ontem por favor participem porque eu quero a sua participação o seu depoimento ok vamos ver como é que está isso então deixa eu fazer aqui deixa eu fazer algo aqui diferente ctrl c vamos lá ctrl v vamos ver né se eu consigo acompanhar os depoimentos tá agora sim olha quanta gente já está aqui Rose Prestes Costa boa noite professor Márcia Ferreira Lobo de Brasília boa noite Letícia Matos Ivete Rodrigues Lourdes Eduardo boa noite professor sou diabética o que me recomenda para tratar eu acho Lourdes que eu já respondi a tua pergunta em programas anteriores mas vamos lá vamos ver de repente você pescou na hora e perdeu não é mesmo olha só primeiro lugar diminua ao máximo o carboidrato diminua ao máximo o carboidrato na sua alimentação tire o trigo da sua vida pão mesmo integral biscoitos toda sorte de farináceos de trigo introduza oleaginosas castanhas nozes amêndoa abacate sem açúcar amendoim cru na refeição do almoço beleza na salada muito agrião muita rúcula e muita 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 cebola crua a cebola crua você não imagina o poder hipoglicemiante da cebola crua agora é o seguinte muitas mulheres cortam a cebola e passam ela na água aí tirou todo o ácido não cortou a cebola não precisa mais ok é passar água apenas um azeitinho de oliva é uma pitada de sal grosso moído né é o que mais é um limãozinho mas nada de lavar a cebola beleza Dani Martins boa noite professor alegria sempre aprender com este programa abençoado tem 15 dias que estou tomando suco de melão com sementes que maravilha nenhum sintoma da endometriose alô 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 minha amigas que sofrem de endometriose olha só o depoimento da Dani Martins 15 dias usando melão com semente regularmente os sintomas da endometriose já estão se indo embora e aí ela pede para colocar Maria José de Camargo um abraço amiga olha isso é que nos anima a continuar hein Griselda Secam né tá conosco diz que a transmissão perfeita Lourdes Eduardo o som tá ótimo Maria Isabel Gonçalves tá perfeito Joselene Tuani professor Edomar Deus abençoe mais essa noite Amélia Nogueira conosco maravilha Ivana Santos Márcia Ferreira Lobo infecção urinária em caso de emergência como agir vamos lá já falei ontem vou repetir hoje na hora da crise quando tiver aquela coisa aguda de toda hora correr para o banheiro 30 gotas de extrato de própolis de hora em hora extrato de própolis concentrado vitamina C mil miligramas de hora em hora só na crise um dois dias óleo de copaíba oito gotinhas três vezes ao dia passou a crise continua com óleo de copaíba três vezes ao dia aí é vitamina C cai para três quatro vezes ao dia cada vez mil miligramas depois própolis cai para três quatro vezes por dia 30 gotas beleza e chá de salsinha bater melancia no liquidificador com semente tudo ok agora se você tem infecções frequentes de repente precisa é repovoar teu intestino com acidófilos precisaria passar né uma recomendação de tomar alguns acidófilos beleza é eu poderia te recomendar também alguns prebióticos dentre eles poderia te colocar aí o kefir ajuda a organizar os teus intestinos maravilha Niceia Faria Jussara Gapsky conosco Vanessa Daniela Ivete Rodrigues Letícia Matos ué ela disse que travou será que não é só o teu aí Áurea Silva Daniel Pereira Jussara Gapsky está ótimo olha só então é o teu aí Letícia Fernanda é pena estamos na escuta é quem mais aqui Fátima Castanheira ô Fátima o frio gaúcho chegou em São Paulo está marcando está marcando agora aqui em Sorocaba 8 graus 9 graus alguns lugares aqui para Paulista isso é uma loucura está bem é Maria Winkler conosco Luiz Paulo Barbosa Teixeira é Simone Villela oi Simone tudo bem minha amiga Loide Barbosa é quem mais quem mais é Irene Lobo de Colombo no Paraná olha só gente essa acho que é o 29 hein Talita Burgel valeu gente bom e como você pode participar do programa eu dizia que o programa é feito por você então vamos lá você pode falar comigo agora pelo telefone da nova mensagem e pode também mandar sua mensagem pelo whatsapp do programa anote aí o whatsapp quinze nove oito um dezoito cinco meia cinco cinco quinze nove oito um dezoito cinco meia cinco cinco esse é o whatsapp pra você falar comigo agora e também pra você ligar agora anote aí trinta e três dezoito nove três zero sete trinta e três dezoito nove três zero sete olha só valdirene gostaria de participar no sorteio pra consulta ouço todos os dias os programas valdirene vai lá minha amiga quem mais quem mais que está aqui tá é vamos lá nas mensagens pelo whatsapp mensagens pelo whatsapp ó tá chegando a primeira ligação alô boa noite oi quem fala oi natanzinho tudo bem tá com frio e a mãe que é friolenta como é que tá nessas horas hein a maravilha e o papai também tá lá valeu e aí o que que eu posso ajudar natanzinho valeu maravilha boa noite pra vocês o natan o joca e a malu o joaquim e a malu valeu gente obrigado por estar conosco trinta e três dezoito nove três zero sete boa noite professor tudo bem a virgínia coloca no sorteio o que é bom para a pessoa que é bipolar ela sabe do mental vita opa ixa deu loucura agora aqui né ó está ó não é não é sem o e estar bien estar bien para bipolaridade é fantástico estar bien tá quem mais que está aqui falando comigo vamos lá é boa noite professor Edomar saiu bolha fora da boca perto dos lábios onde eu não soube explicar será que tem a ver com a doação e eu nunca vi isso amigo a foca do o sangue deu a bolha nunca vi isso tá pede para colocar o marco no sorteio marco tá quem mais é professor o que indica para pituitária hipoativa anote aí meu amigo Osmar Santiago de Pernambuco é aqueles aqueles dois florais da 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 fisioquântica é gelímbicos e gemáter né gemáter quinze gotas de cada três vezes ao dia sublingual e daí você vai complementar com se for mulher fem se for homem homo uma colher de sopa três vezes ao dia com água estamos na escuta boa noite o que o senhor me diz sobre a planta a veloz para que serve puxa tem gente aqui que de vez em quando pergunta do a veloz eu uso essa planta contra o câncer meus amigos mas é uma planta delicada perigosa venenosa tem que saber usar eu não vou me responsabilizar dando indicações aqui em público tem que ser uma coisa mais pessoalmente boa noite doutor põe meu amigo Jonas no sorteio estamos ligados que é bom para a ansiedade eu acabei de falar no estar bien que trabalha na bipolaridade na ansiedade na esquizofrenia na síndrome do pânico e agora os seguintes florais mental vita e calmo agra colocou aí Jonas Jonas no sorteio boa noite professor estamos ouvindo o seu programa por favor o senhor pode pôr o nome da minha filha no sorteio Renata Renata vamos lá colocar o nome da Renata o som está ótimo escutando pela rádio boa noite professor estou gripada tossindo e com secreção tem algum remédio bom ô gente tem muita coisa boa a minha pequenininha vai fazer seis anos mês que vem começou meio que ficar fungando atacada eu já dei pra ela Omni Plus Supreme dei ante ontem ontem hoje ela já tá boazinha Omni Plus Supreme pra criancinha eu dei um sachê pra você pode ser dois por dia e também dois de one per mil one per mil o que mais vitamina C mil miligramas de hora em hora professor Edomar meu nome é Rose estou sempre na escuta maravilha de programa peço pra colocar o nome do meu pai Samuel no sorteio Samuel boa noite professor Edomar gostaria gostaria de participar no sorteio comprei cloreto de magnésio qual seria a dosagem certa pra tomar por dia e aí ela comprou cloreto aqui pelo jeito deixa eu ver né e o que ela deu aqui não dá pra ler não dá pra ler tá mas a dose correta é 33 gramas para um litro de água ah esse que ela comprou é 50 gramas coloca em um litro e meio de água e aí toma 50 ml duas vezes ao dia tá é quem que é a pessoa é Sônia Regina Viana Sônia Regina Viana beleza quem mais boa noite quem está com refluxo gastroesofágico pode comer cebola crua não aconselho tome asianon boa noite professor é a Silvinha meu filho quer usar um produto para crescer a barba que se chama mioxidil mas eu também sou contra ela diz que é contra e eu também não sou a favor né quer sua orientação por favor me fale sua opinião e pede pra colocar o nome do Márcio Costa Márcio Costa não sou a favor boa noite coloque meu nome no sorteio Simone Mello tenho muitas dores lombar na coluna gostaria de participar do sorteio acompanhe o senhor toda semana ô Simone Magnus um sachê pela manhã outro à tarde mais Power Maker no mínimo um sachê por dia se pudesse sustentar dois melhor ainda e aí cloreto de magnésio a dose padrão boa noite professor gostaria de saber o que é bom para alcoolismo fico uns dias sem beber depois me descontrolo o que faço para essa vontade de passar sou muito ansioso já essa situação há muito tempo é Marcos tenho Marco e agora é Marcos estava tomando sertralina mas me deu muita reação Marcos vou te ajudar Marcos anote aí meu amigo anote aí você vai tomar estar bien uma colher de sopa três vezes ao dia com água mais quênian uma colher de sopa três vezes ao dia com água e magnus um sachê de manhã e outro à tarde magnus estar bien quênia para o alcoolismo para os vícios inclusive de drogas e agora você vai fazer atenção suco de couve crua aquelas folhas bem escura passa numa centrífuga com maçã suco de couve maçã e um limão e você vai tomar uns dois copos diariamente só que tem que fazer o suco na hora ok Marcos já colocamos o teu nome no sorteio boa noite estamos na escuta do programa põe o nome do meu pai no sorteio Pedro é a Stephanie que pede o Pedro ok olá professor me socorre tenho dores de cabeça todo dia já fiz todos os exames a única coisa que eu tenho é uma gastrite erosiva pois tomo muito remédio para dor de cabeça tomo natrat natrat tripitana e dorflex tem como curar essa gastrite erosiva não posso comer nada de aço nem pão com leite não deve comer pão com leite não como carne vermelha refrigerante evito fritura só banana mamão e melão me ajude essa pessoa é de Brasília ela ela não colocou o seu nome ela é de Brasília olha só ou pelo menos da região de Brasília o telefone meia um o DDD meia um é Brasília meia um é Brasília faz o seguinte minha amiga depois do programa você me pede eu vou te dar o contato mas anote aí você vai tomar A O E 50 ml duas a três vezes ao dia A O E 50 ml duas a três vezes ao dia ok e aí você vai tomar também Kenyan uma colher de sopa três vezes ao dia com água e vai tomar um sachê de Magnus pela manhã e outro à tarde adeus dor de cabeça e você vai tratar a gastrite ok e eu vou te passar o telefone do rapaz que organiza minhas consultas aí pra você procurar dois florais com ele um chamado Taspirin Taspirin pra dor de cabeça e o outro é Hepatoagla pro teu estômago ok depois tu me chama a parte que eu vou te passar o contato é do Fernando vou até te passar agora já aqui ó vou te passar agora pra não deixar pra depois ok o Fernando aí de Brasília você procura com ele e ele te orienta sobre esses suplementos ok Kenyan Magnus e A.O.E maravilha boa noite é a Deise de Votorantim pata de vaca é bom pra diabetes é bom tá dizem que tem que tem que tem que tem espinho ok isso mesmo tá é quem escreveu aqui a a pessoa que pediu pra colocar o nome do Jonas pergunta o nome do remédio é estar bene não é remédio é um suplemento natural é estar bien acabei de escrever pra você ok quem mais que está aqui conosco olha só a Jusineide minha aluna que vai embora amanhã Elisete Alves professor repete o nome do remédio pra bipolar não é remédio é um suplemento nutricional que equilibra seu corpo estar bien pra bipolar se puder associar com ele mental vita é o floral mental vita fantástico quem mais quem mais aqui Marlene turnier lá de Santa Catarina o que posso indicar pra refluxo quando já enfoquei um monte de coisa azianon minha amiga azianon fantástico da fisioquântica tá bem 5ml antes de cada refeição e pedir pra pessoa mastigar 50 vezes cada bocado Sibeli Souza boa noite o que daria para anel de colesterol muito acentuado lecitina granulada pura lecitina granulada uma colher de sopa em cada refeição e também o quênian uma colher de sopa diluído num copo de água três vezes ao dia Amélia Nogueira pede pra colocar o nome quem mais é Márcia Regina Salvato Guedes Secam esposa do meu amigão Ronei Secam que também tá conosco boa noite Edomar o que é bom para excesso de estradiol em rapaz de 21 anos ele não usa nenhum produto animal que bom anote aí Márcia Homo H-O-M-O Homo é um pó um pote de um pó uma colher de sopa três vezes ao dia com água ok o que mais é Diana Cacá entrou aqui conosco é Maria Isabel Gonçalves pede para colocar hoje os celulares aqui estão tudo doido Maria Isabel Gonçalves colocar o nome Mônica Marcos Gildes pede para colocar Valdir com W no sorteio Sandra Barros Martins Rosane Rosana Clemente tudo bem Rosana quais são as notícias minha amiga colocar o nome da Rosana Rosana Clemente mande notícia da da prima Rosana manda notícia da prima ok Talita Burguel o que fazer para tirar edema das pernas professor anote aí Talita Egolife Egolife um sachê duas vezes ao dia com água e fazer o escaldapés alternado três minutos na água quente ou na água fria Elisete Alves o que é bom para sinusite tirar o leite da sua vida o açúcar e diminuir ao máximo o farináceo de trigo e agora anote uma tintura Elisete tintura de plantas você vai mandar fazer na farmácia de manipulação tintura de malva misturado com IP roxo e anota agora o nome da terceira planta que é complicadinha agora petazites híbridos petazites híbridos com HI híbridos 30 gotas no meio copo de água três vezes ao dia tintura de hidrastes tintura mãe de hidrastes uma gota e meia por quilo de peso Maria Madalena Oi professor boa noite voltei amo a programação é a sua amiga Madalena coloca o nome da minha sobrinha Gislaine Amando tá ótima a live Maria Betânia conosco Daiane Reis Cleusa Mion no sorteio Cleusa Mion no sorteio quem mais é Vanderlei Betim Rita Betim conosco é Irene Lobo o cloreto de magnésio é prejudicial de maneira nenhuma só não pode tomar quem já sofre de insuficiência renal é quem mais aqui a Elisete pede para repetir o nome do produto para bipolaridade é o estar bien Gualberto Solto de Natal um abraço meu amigo quem mais aqui Jorge Bortoncelo em Passo Fundo escutando o programa e anotando as dicas o que fazer em caso de erisipela ensinei os alunos essa semana aqui trate por dentro a linfa poderia usar a tintura do hidráces por dentro poderia usar unha de gato equinácea para tratar a parte de defesa por dentro poderia usar a tintura de castanha da índia amameles castanha da índia amameles e centela asiática por dentro 30 gotas no meio copo de água 3 vezes ao dia agora por fora por fora Jorge Bortoncelo abóbora amarela aquela abóbora de pescoço rala abóbora amarela crua e faz uma pasta uma cataplasma de abóbora amarela em toda a parte afetada pela erisipela duas horas ali aquela abóbora tira lava mais tarde molha um pano no cloreto de magnésio molha um pano no cloreto de magnésio e deixa em cima da parte afetada pelo pela erisipela mais uma ligação 33 18 9 307 alô boa noite caiu a ligação pode refazer ok adir pereira boa noite minha amiga é a daiane assunto bom tô precisando valeu amiga é mônica barcos para prolactina alta extrato concentrado de cogumelo agaricus blasei e também se for mulher fem fem né é importante usar o fem eleonai simões o que é indicado além do quênia e o estar bien para insônia aí aí em joiv eu acho que você tá né eleonai procure farmácia que venda os florais da fisioquântica você vai tomar nutricono nutricono umas umas 15 20 gotas no final da tarde e uma umas 15 20 gotas na hora de dormir ok quem mais aqui a marcia pergunta o floral mental vita procura com fernando mais uma ligação alô boa noite alô isso oi vanda tudo bem olha o povo usa como calmante mas não é o o se pode a erva de são joão europeia também chamada de hipérico o hipérico verdadeiro é para depressão para ansiedade muita gente diz que a nossa erva de são joão é o mesmo hipérico estão enganados também é calmante é mas não tem nada a ver com o hipérico para a depressão ok é calmante também posso colocar seu nome no sorteio então vamos lá dona vanda boa noite carla e andra querida conosco que maravilha tanta gente acompanhando o programa nessa noite eu já vou entrar no assunto da noite olha só sibele souza clorela é muito boa para desintoxicar o organismo sugere algum tratamento mais barato para desintoxicar a pessoa em questão não tem condições cloreto de magnésio cloreto de magnésio sibele ok fantástico a cura do limão aquela de um em um até dez e voltar até um o ronei pergunta para a diabetes eu acabei de falar ronei no início do programa ok olha só para a diabetes muita cebola crua tirar o trigo mesmo integral da dieta ok e eu indico um produto chamado doce vita doce vita um sachê duas vezes por dia para diabetes associado com fiber né fiber fiber n plus beleza e ele pergunta o ronei onde consegui esse suplemento o ronei anota o celular anota o whatsapp quinze anote aí quinze nove oito um dezoito cinco meia cinco cinco quinze nove oito um dezoito cinco meia cinco 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 manda uma mensagem que depois eu te mando os contatos ok gente vamos entrar no assunto de hoje à noite eu tiro os meus assuntos do rádio à noite do meu dia a dia e hoje a gente estava avaliando as íris dos próprios alunos no curso durante dez dias de curso e agora na reta final nós estudamos as íris dos próprios alunos e uma coisa que ficou bem trabalhado nesse curso foi desintoxicação toda pessoa antes de começar um tratamento natural meu amigo minha amiga deveria fazer uma DO o que que é uma DO uma desintoxicação orgânica hoje nós trabalhamos muito o quesito da auto intoxicação o que que é isso você no teu dia a dia pelo que tu come pelo que tu bebe naquilo que tu vai usando você acaba se auto intoxicando e grave uma coisa tem muita gente que tem preocupação o que comer o que comer o que tomar o que tomar mais importante do que colocar para dentro é também colocar para fora olha só mais importante do que colocar para dentro é comer isso é comer aquilo é tomar isso é tomar aquilo é botar para fora todo tratamento deve começar por uma desintoxicação das seis vias de limpeza do corpo opa mas no curso eu ensinei cinco parece mas hoje eu quero falar de seis vias de limpeza do corpo a primeira delas é a via gastro intestinal começar pelo estômago como é que tu desintoxica o estômago hein vou te dar uma dica aí dar um descanso para o estômago o que o cachorro faz quando está doente antes de ele buscar capim você está pensando que ele come capim não antes de ele comer capim ele para de comer que tal meu amigo minha amiga que me ouve nessa noite uma vez por semana um dia por semana tu não comer passar um dia suco suco coado para recuperar a tua energia gasta a semana inteira comendo desintoxicar o teu fígado e a vesícula cuidado cuidado não entre nessa desintoxicação de vesícula nessa limpeza de fígado que anda correndo pela internet cuidado hein não entre nessa que é perigosa ah mas eu já fiz eu já passei no sinal vermelho fechado várias vezes nunca aconteceu nada uma hora acontece como é que tu pode desintoxicar o fígado alimentos amargos estimulam a limpeza do fígado alimentos ricos em lecitinas castanhas nozes amendoim ajudam a limpar o fígado desengorduram o fígado e a vesícula biliar existe a lecitina que eu falei agora há pouco a lecitina de soja granulada pura para limpar o teu fígado desintoxicar limpe limpe o teu pâncreas como é que você pode limpar o pâncreas toda pessoa que ingere bebida alcoólica seja ela desilada ou fermentada isso acaba intoxicando sobrecarregando não só o fígado mas também o pâncreas mas esse é o álcool exógeno e o álcool endógeno o que que é isso o álcool que tu fabrica dentro de você pelas misturebas que tu faz toma líquido com a refeição come doce com salgado come fruta com a comida misturado tá tudo errado meu amigo excesso de massas excesso de carboidrato isso gera álcool e intoxica o teu fígado e o teu pâncreas mas você precisa aprender a limpar os teus intestinos três coisas básicas filha água e clorofilates clorela psílium ó psílium clorela psílium clorela comprimido não clorela em cápsula clorela psílium e cloreto de magnésio você faz uma boa limpeza intestinal depois que tu limpou o digestório entra a segunda grande via de limpeza cuidado com o sal meu amigo minha amiga diminua o sal e troque o sal pra sal simples sal moído sal de churrasco né sal como é que é aquele sal que dá pro boi lá no meio do mato meu pai comprava de fardo de 30 quilos sal grosso você vai moer ele é mais encardido cuidado com o excesso de proteína você que come muita carne muito queijo muito ovo isso sobrecarrega os teus rins você que faz academia e usa esses concentrados proteicos vendidos em academia cuidado isso intoxica o teu rim está criando uma geração de insuficientes os venais cuidado com a falta de água está frio você esquece de tomar água use um aplicativo no celular que lembra você tomar água use um aplicativo no computador que te interrompa a tua atividade lembra você de tomar água e quando você for tomar água pense na melhor água pura água alcalina e aqui na nossa cidade a melhor é a água de Ibirá se arruma lá vem ele de novo é a melhor não adianta gente eu tenho que insistir porque você precisa aprender isso os alunos estão lamentando amanhã vão embora não tem água de Ibirá na cidade deles alguns até tem só que eu digo pra eles eu explicava pra eles essa semana o diferencial porque que aqui eu me refiro a água de Ibirá a San Romano pela logística deles eu contei pra eles que eu estava trabalhando ali em São Paulo dando aula no Tatuapé nem era Tatuapé era no como é que é antes do Tatuapé no sentido bairro centro antes do Tatuapé Carrão Carrão Estação Carrão bem pertinho da Estação Carrão aí fomos almoçar lá no no Belém eu chamo Belém alguns dias em Moca na rua Tobias Barreto estávamos indo pra lá paramos no semáforo os alunos professora olha lá o que que foi um depósito de água mineral domingo fechado e os fardos de grafinha de água mineral os fardos lacrado sabe quando vem o fardinho das garrafas pequenas lacrado exposto ao som no pátio do depósito que qualidade tem uma água dessa e eu dizia pros meus alunos a água de Ibirá São Romã em primeiro lugar ela é transportada em carro caminhão fechado lá da fonte até Sorocaba à noite e aqui eles tem um sistema especial que eles não expõem a água a oxidação então tu quer tomar água quer limpar teu rim tome água e tome água da melhor eu uso a Ibirá São Romã se você quiser usar outra problema é teu eu uso a Ibirá São Romã que eu compro na loja eu sempre busco a minha na loja ali perto do zoológico na Luiz de Campos eu já visitei a outra loja também ali perto da rodoviária na Juscelino Kubitschek 660 mas eu me acostumei a comprar é até mais perto do meu consultório a da rodoviária mas eu me acostumei a pegar lá na primeira lá perto do zoológico e eu compro lá o pessoal atende muito bem e eles atendem por telefone eles tem serviço de entrega é só você ligar para o 30, 33 15, 25 30, 33 15, 25 garante essa qualidade essa é da São Romano ou então manda uma mensagem hoje está na era de tudo é mensagem pelo whatsapp manda um whatsapp para eles pelo 9 9125 4002 9 9125 4002 a cidade de Capão Bonito quase inteira me ouve a cidade pequena e graças a Deus o nosso programa tem uma aceitação muito grande lá e lá eles conhecem a água de biraco com o Osvaldo o Osvaldo do caldo de cana é parece que está frio para tomar caldo de cana mas a água de biraco não tem que tomar 99719 6300 é o telefone do seu Osvaldo 99719 6300 mas eu estava falando do vim a água de biraco mas não é só água tu pode usar por exemplo frutas específicas que limpam os canais dos vinhos a melancia o melão o abacaxi né algumas plantas medicinais e aí entra a terceira via de limpeza respiratória elimina tu quer limpar o peito os brônquios a cabeça os seios da face elimine os três grandes congestionantes dessa área leite doces e farináceo refinado especialmente o de trigo use alimentos que ajudam a fluidificar o muco e botar para fora abacaxi tem a bromelina que dissolve o catarro suco de maçã crua natural não vai me tomar suco de maçã de caixinha e querer fazer tratamento com suco de maçã de caixinha o suco de maçã eu tenho trabalhos científicos que recomenda ele para asma nabo branco ui ninguém gosta comer nabo branco suco de nabo branco agrião cebola alho exercícios aeróbicos para limpar a tua área respiratória e agora vem a quarta via de limpeza do teu corpo a pele gente a pele precisa respirar é respirar ela precisa receber e eliminar portanto ela precisa transpirar mas o que faz a mulherada enche-se de desodorante antitranspirante as mulheres não gostam de soar você precisa usar uma alimentação que tenha nutrição para pele vitamina A beta caroteno vitamina E vitamina D luz solar tem que expor o teu corpo a luz solar fontes naturais de silício existe uma planta uma planta medicinal que o pessoal só conhece ela para a área urinária nós a denominamos de sílica vegetal e é uma planta que limpa os rins e é boa para a pele cavalinha cavalinha fontes de enxofre e de colágeno natural e claro quer ter uma pele bonita água para a pele tem uma aluna que quando ela chegou no curso ela não tinha brilho na pele eu me preocupava na hora eu senti que o intestino dela não era aquilo sabe a pele dela opaca seca e agora o intestino dela está funcionando ela está tomando água de birar que é uma loucura todo dia e no final desse curso a pele dela já está bonita já está com brilho banhos alternados para a pele um minuto de banho frio no chuveiro um minuto de banho quente um frio um quente um frio um quente limpa sua pele desobstrui a sua pele e aí entra a quinta via de limpeza do corpo qual é a quinta via de limpeza do corpo sistema linfático é o sistema de drenagem do corpo é o sistema de defesa tu tem que ajudar ele para ele te proteger novamente produtos que congestionam o sistema linfático doces lácteos farináceos muita fritura aditivos químicos muito corante muito conservante sedentarismo se você não faz atividade física nenhuma você não drena a tua linfa para drenar o teu sistema linfático você tem que fazer atividade física meu amigo minha amiga e uma outra coisa que ajuda a drenar a tua linfa são jejum de sucos aí um jejum mais avançado você vai começar dando um descanso para o estômago uma vez por semana sem comer um dia por semana depois tu pode passar dois dias tu pode passar três dias sem comer só no suco por exemplo homem suco de melancia alternado com abacaxi faz o suco de melancia de manhã coa e toma o suco de melancia duas horas três horas depois está com fome suco de abacaxi coado duas três horas depois melancia duas três horas depois abacaxi três dias assim imagina mas é acho que é bom tu buscar uma orientação profissional para isso a mulher suco de melão alternado com mexerica mas de preferência a mexerica verdadeira não a poncã a mexerica fedida aquela sabe aquela que aquela que faz fofoca que te denuncia se tu comeu escondido é aquela da casca fininha tá então tu faz suco de melão duas três horas depois está com fome suco de mexerica duas três horas depois melão duas três horas depois mexerica para a mulher isso é muito importante e às vezes eu mando fazer também o que lá numa massoterapeuta que saiba fazer a drenagem de infarto e agora antes de ir para o intervalo eu quero completar a sexta via de limpeza do corpo que é isso até hoje professor você só falou em cinco vias é mas agora eu quero falar na sexta via de limpeza do teu corpo limpando a tua mente desintoxicar o mental meu amigo que tal você desligar a televisão desses programas policiais cheio de miséria só leva a miséria para dentro da tua casa você só assiste isso meu amigo minha amiga tira o jornais dentro da tua casa onde você gosta de ser policial lá nas páginas policiais que tal você passar um dia por semana longe do computador ah e agora um dia por semana longe do celular um dia por semana longe do facebook um dia por semana longe do whatsapp ah professor mas você está muito radical meu amigo há 10 anos atrás você tinha o whatsapp você era dependente de facebook por que que agora você é dependente dessa coisa sabe ó toda hora o celular dá um toquinho e você vai conferir vem uma mensagem lá no computador você vai lá ver quem que é quem que é são paulo diz na bíblia em filipenses capítulo 4 versículo 8 quanto ao mais irmãos tudo que é verdadeiro tô lendo tô falando de cor tudo que é justo tudo que é honesto tudo que é amável tudo o que é de boa fama se há algum louvor né o que que ele diz seja nisso que ocupe o vosso pensamento dá um tempo dá um tempo dá um tempo passa um dia por semana longe dessas coisas pra você limpar o teu mental a tua saúde vai agradecer beleza muita gente aqui na live compartilhe essa live agora com os seus amigos porque nós vamos para um intervalo musical e eu quero voltar pra responder a tua pergunta e ao responder a tua pergunta vai ajudar outra pessoa muitas mensagens aqui no whatsapp do programa qual é o whatsapp do programa 15 9 8 1 18 5 6 5 5 15 9 8 1 18 5 6 5 5 tem pergunta aqui perguntando sobre depressão tem pergunta aqui perguntando sobre dor de cabeça tem pergunta aqui perguntando sobre problema urinário nós vamos responder todas depois do intervalo vamos para uma linda mensagem musical eu vou ir as minhas cordas vocais com a água de virá e já voltamos com a linda 1 1 2 1 2 2 1 2 3 2 2 2 3 3 Amém. 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 Olá, estamos de volta com o programa Falando de Saúde com o professor Edomar Cunha. Aqui, pela nova mensagem de Santa Catarina, nova mensagem de Sorocaba. É que eu estou lendo aqui, Jorge Bortoncelo diz que está em maravilha Santa Catarina, e eu misturei as bolinhas aqui. Vamos lá? Olha só, Rosemary Bortoncelo, boa noite, professor. Maravilha. Gisele Vieira conosco a Rosana me respondeu sobre a prima Elisete Alves onde compra o Starbien Starbien, fala com a secretária lá no consultório 33 26 1747 o telefone do consultório 33 26 1747 Gise Ferraz o que é indicado para ouvido entupido entupido do que? entrou na água? é uma coisa entupido de muco gripado é outra coisa está com o nariz entupido ouvido entupido, tudo congestionado corta uma cebola em rodelas coloca num prato e leva coloca ali numa cadeira no criado mudo ao lado da tua cama durante a noite vai te descongestionar todas as vias aéreas cebola num prato que maravilha hein? agora o ideal era fazer a limpeza do ouvido pelo cone chinês olha só limpeza do ouvido pelo cone chinês eu tenho um fisioterapeuta aqui na cidade que faz isso liga lá no consultório e pede para secretário o telefone do cristiano o fisioterapeuta que a Bárbara te passa o telefone fantástico para desobstruir o ouvido ok? Osmar Santiago professor pessoas que não tem sede daí não bebe água suficiente tem como aumentar a sede sem ser ingerindo sal açúcar ou atividade física tem sabe como? tomando água é uma vez eu fazia uma palestra em Caxias do Sul ah falar em Caxias do Sul a Cleoni lá de Caxias mandou mensagem aqui diz que está ligadinha no programa um abraço amiga diz que está gostando do programa olha só eu fazia uma série de palestras lá e havia um cidadão que frequentava as palestras uma duas três lá pelas tantas ele resolveu consultar comigo aí eu fui falar do seu intestino que não funcionava bem ele diz agora até está funcionando depois das suas palestras é por quê? ah eu consultava com outro cara aí que é macrobiótico sensitivo não sei o que lá e ele dizia que não devia de tomar água só se tivesse sede eu não tinha sede eu não tomava mas dizer você me convenceu que eu devia de tomar água sem sede e agora eu sinto sede é falta de hábito ok seu Osmar Cátia Rodrigues boa noite professor chegou atrasada coloca o nome dela Valdir Martins pede para colocar o nome dele Valdir com W para colocar o nome dele no sorteio ok tá quem mais e o pessoal estão compartilhando aqui ó isso mesmo Sueli boa noite Selma Martins Jorge Bortoncelo compartilhou Joi Campos pede para colocar o nome no sorteio Joi Campos Gabriela Zedan entrou e perguntou para que é bom para crise de depressão Gabriele olha só Gabriele estar bem uma colher de sopa três vezes ao dia com água e anote agora aí três florais Traumagla 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 é o nome de um floral depois o segundo Mental Vita Mental Vita e o terceiro Nervigor esses três florais oito borrifadas de cada um direto na boca três vezes ao dia mais uma colher de estar bem três vezes ao dia adeus depressão Rose Bolete entrou Ari Camargo pede para colocar o nome Olinda Camargo conosco boa noite professor estou ouvindo o programa coloca o nome o meu nome para o sorteio Olinda Camargo a Sueli olá professor Idomar estou aguardando o seu retorno será que me pediu lá de São Paulo uma uma recomendação do 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 de um suplemento eu estou na loucura de aula não tive tempo de atender ninguém essa semana a dona Olinda diz amo esse programa estou ouvindo há muito tempo aprendi muito com ele dicas saudáveis e alimentos saudáveis Fabiana Becker boa noite o que pode ser de ajuda para uma pessoa que tem muita tensão muscular e dores frequentes nas pernas combine o estar bien com o quênia tira as dores as câimbras os formigamentos uma colher de cada três vezes ao dia com água e faça o escaldapés alternado Fabiana arruma dois baldes bem largo dois baldes grande coloca a ferver lá umas a ferver lá umas três panelas de água num balde coloca água fervendo tempera com água fria mas que fique quente bem quente no outro balde água fria da torneira mesmo nessa época agora você vai sentar em frente aos dois baldes mergulhar os dois pés até cobrir a panturrilha três minutos na água quente um na água fria três na água quente um na água fria três na água quente um na água fria cinco vezes vinte minutos adeus dores nas pernas Ademir Tomasi conosco coloca o nome dele Clóvis Antequeiras quanto tempo meu irmão nunca mais te encontrei aqui na 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 Facebook na internet satisfação tê-lo conosco vamos as mensagens agora do 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 WhatsApp antes do WhatsApp teve alguém que escreveu ontem não colocou o nome perguntou para gastrite eu dei o tratamento mas ele não colocou o nome hoje ele perguntou de novo A O E 50ml duas três vezes ao dia para gastrite e hoje ele pede para colocar o nome ele ou ela RENI RENI Gostaria de saber sobre dormência e formigamento é tudo ao mesmo tempo nas mãos há mais de cinco meses é a Neide Neide olha só Neide eu acabei de falar Estadiano e Quênia uma colher de cada três vezes ao dia com água adeus formigamento dores nas pernas câimbras ok agora vamos lá boa noite doutor Edomar estou na escuta no aplicativo moro em Salto de Pirapora gosto muito da programação meu esposo William está com gordura no sangue meu nome é Keren coloca o nome dele William ou Keren lecitina granulada pura uma colher de sopa em cada revisão mais uma colher de Kenyan evita as placas de gordura na circulação ok quem mais Oi professor meu nome é Silmara sou de Votorantim gostaria de saber o que é bom para rachadura nos pés e qual é a causa falta de circulação perfeita e o sangue muito ácido aquele escaldapés que eu acabei de falar agora excelente termina o escaldapés mais mais 20 minutos de massagem nos pés com óleo de gergelim prensado a frio colocou o nome da Silmara quem mais Francisco pede para colocar Nilda boa noite professor benção seu programa coloca minha mãe no sorteio diva de Jesus diva de Jesus é o Márcio que pede tá quem mais boa noite boa noite professor coloca o nome da minha mãe Rosimeire estamos acompanhando o programa pela rádio de novo a Deise comprou o Starbien quantas vezes vai tomar uma colher de soco arrasa três vezes ao dia com água Deise boa noite estou ouvindo o seu programa estou amando é a Disa tudo bem Disa fazendo tratamento o senhor me indicou dois sachês de Magnus e o outro não entendi é Power Maker Power Maker é Power se escreve P-O-W-E-R mais Maker M-A-K-E-R Power Maker e Magnus adeus dores na coluna a pessoa de Brasília perguntou como fazer para voltar o programa no Face depois que eu encerrar a live minha amiga depois que eu encerrar a live você pode assisti-la inteira novamente e aí pegar o contato ok aqui a mensagem da Cleoni que eu já coloquei tem um amigo que vai fazer cirurgia para retirar pedra na vesícula o que o senhor indica professor é lecitina de soja granulada pura uma colher em cada refeição mais o A-O-E mais o A-O-E e aí chá de camomila de anêntico quem foi que escreveu aqui ah o Jonas perguntou onde encontrar o Starbien liga lá no consultório que a secretária lhe orienta 33 26 17 47 Denis pede para colocar Pierre boa noite professor do mar põe o nome da Lorena minha filha do sorteio ela tem seis anos e quando entra o inverno fica doente e sofre de asma ou Lorena Lorena não Lorena é a filha como é o nome da mãe como é que é o nome da mãe não lembro agora né é acho que é a Sandra né ô Sandra é um sachê de 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 um ampermio e se puder completar com esqualene adeus adeus asma ok vamos lá rapidinho para terminar agora Boa noite, gostaria de saber a quantidade de sódio que pode conter na água mineral Para uma pessoa que possui pressão alta, o Carlos de Sorocaba A água mineral Ibirá, San Román, tem sódio E aí o pessoal diz, tem muito sódio Este sódio não faz mal, Carlos O que faz mal é cloreto de sódio, sal de cozinha Beterraba é uma grande fonte de sódio E eu uso suco de beterraba crua para pressão alta, Carlos Esquece essa história Boa noite, professor Edomar, tudo bem? Coloco o nome da Alice no sorteio Alice, a Rosana A Donadir pede para colocar Sônia no sorteio A Sabrina do Recife, me acompanhando Como tomar o Starbiene como suplemento Uma colher de sopa rasa três vezes ao dia com água É, quem mais que está aqui conosco? Quem mais que está aqui conosco? Vamos lá, parece que ficou mensagem para trás Será que eu deixei alguma perdida aqui? Ah, Helenice, boa noite Quero saber como tratar gastrite Quando esta incomoda muito E quero colocar o nome de Marilda Marilda A O E 50 ml duas vezes por dia O que mais? É A Zianon 5 ml três vezes ao dia O Gerson Pede para colocar o nome dele no sorteio Tá? Quem mais aqui? Boa noite Sou a Margarete Walters Por favor, onde consigo o produto FEMI em Porto Alegre? Liga lá na Casa Terapêutica, Margarete Fala com as meninas Que elas lhe conseguem Beleza? Para terminar Olá, professor Estou na escuta Coloca Marcília no sorteio E o que você indica para a rinite? Mais uma vez, repetir Para a rinite Tirar o leite O doce O trigo A tintura que eu já indiquei hoje aqui para a rinite Tintura de IP roxo Misturado com malva E petazites híbridos Antelma Nunes Entrou atrasada O que que está sendo sorteado? Manda uma consulta comigo Aqui em Sorocaba Floriza Rodrigues Conosco Jânio Santos Jânio Santos Manda um abraço para o pessoal aqui de São Carlos Adoro o seu programa Adoro o seu programa Oi, Jânio Obrigado pela sintonia, minha amiga E chegou a hora do sorteio O que que está sendo sorteado, Antelma? É a consulta, minha amiga Mas é para quem mora aqui, não é mesmo? Ô, Antelma Quanto tempo, hein? Quanto tempo Né? Vamos lá Vamos abrir o aplicativo Que faz o sorteio da noite Eu quero já de antemão Agradecer o carinho da sua audiência A sua presença no nosso programa Todas as segundas Terças E quinta-feira Conosco Vamos lá Primeiro sorteado da noite Opa Número 2 Valdirene Valdirene conosco Opa Fechei o aplicativo Vamos lá De novo Deixa eu abrir A primeira sorteada foi a Valdirene Depois Tá? Segundo sorteado da noite Tchan-tchan-tchan Tchan-tchan-tchan-tchan Trinta e cinco Marilda Né? Acho que foi ele em início Acho que foi quem pediu, né? Marilda Sorteado da noite Gente Por hoje era só Uma boa noite a todos Saúde pra todos vocês Até nosso próximo encontro Se Deus assim permita Você acabou de ouvir o programa Falando de saúde Com o professor O Bomar Cunha Tchan-tchan-tchan Tchan-tchan